Olá, boa tarde. Será reinaugurado hoje o estádio governador Magalhães Pinto, mais conhecido como Mineirão. É o segundo estádio entregue oficialmente dos 12 que estão sendo reformados ou construídos para a Copa de 2014. E quem acompanha a reabertura do Mineirão é a repórter Daniela Almeida, que fala ao vivo com a gente. Boa tarde, Daniela. Boa tarde, Daniela. As obras aqui no Mineirão duraram cerca de dois anos e meio. E agora o estádio está pronto para receber as partidas da Copa das Confederações no próximo ano e também da Copa do Mundo da FIFA em 2014. A arena tem capacidade para abrigar 64 mil torcedores nas arquibancadas, que estão aqui atrás, e também nos 98 camarotes. Do lado de fora, são quase 3 mil vagas de estacionamento. Boa parte delas são cobertas. E, ao todo, esta obra recebeu investimentos de aproximadamente 695 milhões de reais. Deste total, 400 milhões de reais foram financiados com recursos federais. E a gestão desta obra aqui do Mineirão, aliás, a gestão do Mineirão vai ser compartilhada entre o governo estadual e também o consórcio Minas Arena. Ele vai ter direito de explorar este local por 25 anos. A presença da presidenta Dilma Rousseff é aguardada aqui no Mineirão por trabalhadores desta obra, que em momentos de pico chegou a contar com 3 mil trabalhadores. Obrigada, Daniela. Obrigada, Daniela. E nós vamos assistir agora a uma reportagem que mostra a construção do estádio Mineirão. As obras do Mineirão precisaram ser adaptadas para manter a fachada do estádio, tombado pelo patrimônio histórico. A fachada do Mineirão é tombada, a cobertura é tombada e, consequentemente, a arquibancada superior também. Então, a gente manteve essa estrutura, a gente remodelou essa fachada. Internamente, onde tinha os vestiários, tinha o túnel dos jogadores, isso foi tudo demolido. E a gente fez, está fazendo, está entregando agora um Mineirão novo. Um estádio da década de 60 que foi modernizado para receber a Copa do Mundo. O investimento total foi de 695 milhões de reais, 400 milhões de financiamento do governo federal. A gestão do estádio vai ser compartilhada entre o governo estadual e a iniciativa privada. O consórcio investidor vai poder operar o estádio por 25 anos. Nós criamos um modelo nessa parceria público-privada, onde todos os benefícios econômicos, todo o retorno econômico feito pelo parceiro privado é compartilhado pelo governo. Isso é dizer, quanto mais retorno do investimento ele tiver, quanto mais lucro o Mineirão der ao longo do período de concessão, menos o governo de Minas vai pagar para fins dessa modernização desse lindo equipamento. O Mineirão vai receber três jogos da Copa das Confederações e seis partidas da Copa do Mundo, incluindo uma semifinal. A capacidade do estádio é para 64 mil torcedores. Toda a parte das arquibancadas recebeu cadeiras, uma exigência da FIFA para dar maior conforto aos torcedores. O estádio também ganhou uma estrutura metálica de 26 metros no teto, que protege a torcida do sol e da chuva. O campo foi rebaixado para dar melhor visibilidade do jogo para a torcida. O estádio também vai receber um novo estacionamento, com vagas cobertas. A parte de fora, onde antes era um estacionamento, virou um grande espaço de lazer, chamado agora de Esplanada do Mineirão. A gente tem praças, árvores, fontes para humanizar um pouco essa esplanada, várias lojas, mais de 1.600 metros quadrados de áreas comerciais, para atender com bares, restaurantes, para atender esse público, essa praça de convivência. Muitos dos operários vieram de outras partes do Brasil para trabalhar nas obras do Mineirão e já sonham com uma conquista do futebol brasileiro. Só espero de bom, em relação ao Brasil, é a minha vida. Vai jogar bem, vai ser campeão. A gente espera que sim, hein? E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações da reinauguração do estádio do Mineirão. Continue com a NBR, a TV do Governo Federal.